O câncer de cola de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres brasileiras e já é a quarta causa de morte na população feminina do país. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que, até o final de 2016, sejam diagnosticados mais de 16 mil novos casos. A falta de acesso à informação e o exame preventivo são os principais motivos pelo qual esse tipo de câncer tem crescido entre as mulheres. Justamente por isso, o docente Sandro Germano, do Departamento de Análises Clínicas da Universidade Federal do Paraná, resolveu levar seus conhecimentos a quem mais precisa e ainda enriquecer suas aulas práticas. Como eu sou professor da disciplina de citologia clínica, que cuida da parte de avaliação citológica, quer seja de câncer de colo de útero, mama, pulmão, entre outros, eu comecei a verificar que teria que ser importante para o aluno a ter uma vivência. Esses conhecimentos que eu passo em sala de aula, que o aluno possa ter a oportunidade de passar esse conhecimento ao outro. Então, fui procurar a Avenida Torres, aqui, onde tem o chamado Clube de Mães. Falei com a dona Erenilda, que é a presidente do Clube de Mães. Ela é da comunidade, ela se esforçou muito para estudar, ela é advogada, e é uma pessoa que luta pela comunidade, 100% ela que luta para conseguir as coisas ali. E perguntei do interesse dela na relação de uma campanha de prevenção, a câncer de colo de útero, doenças sexualmente transmissíveis. Ela falou assim para mim, ai, professor, até as pessoas tentam fazer isso, mas a linguagem é tão complicada que as mulheres desanimam de vir. Eu falei, não, te prometo que a gente vai fazer algo diferente. Eu trouxe os alunos falando, né? Então, os alunos preparam a palestra, os alunos vão falar com elas, mas na forma mais de imagem, não escrita. E a gente começou a fortalecer, então, o sentido da prevenção do câncer de colo de útero. Então, a primeira medida foi educativa. A segunda, a gente perguntou, vocês querem fazer o exame, é gratuito? E a gente pode fazer na instituição. Para nossa surpresa, nas primeiras vezes, houve uma restrição muito grande no exame. Nós fazemos uma assistência farmacêutica, que é uma entrevista com elas após a palestra. E elas falam da relação com a vergonha, da relação também com a religião, né? Ah, eu vou ficar nua. Mas a gente começou a forçar mais essa questão de importância. E eu acho que elas foram se emponderando desse conhecimento. Começaram a falar com outras mulheres e as outras começaram a vir junto com elas. E as outras queriam fazer o exame. E estimulou elas também a fazerem o exame. Na metade da palestra, elas começaram a fazer perguntas. E daqui a pouco, quando eu finalizei, uma levantou o braço e falou, professor, você poderia vir da outra vez e ensinar como que a gente pode fazer higiene? Como que a gente pode lavar a parte íntima? Eu disse, gente, olha que legal, né? Quer dizer que elas estão pedindo um assunto que eu não estou propondo. Elas estão vindo com o assunto. Eu quero aprender a fazer higiene. E o senhor também já ensina como é que eu faço no meu marido. Então, porque elas ouviram falar muito da questão de higiene. E elas puxaram, eu não sei fazer isto. Então, foi muito favorável nesse sentido também. Na entrevista, eu perguntei qual a tua maior reclamação, falar para mim, né? Ela falava, professora, eu me acho muito feia. Era muito grande esse índice, me achar feia. Eu comecei a perguntar, por que será se achar feio? O que é feio, o que é bonito? Se a gente for pensar num conceito, né? O que é feio, o que é bonito, o que é beleza, estética hoje, né? Então, eu vou começar a trazer um pouquinho de qualidade de vida. Não vou falar só em doença para elas. Vamos falar um pouquinho sobre cuidar de cabelos, cuidar da pele. Eu entrei em contato com a universidade do curso de estética e cosmética, né? E as meninas foram, mas de livre e espontânea vontade. Levaram o material, arrumaram o cabelo delas. E fizeram maquiagem. Passaram produtos no rosto. Nossa, mas aquelas mulheres assim, mas chegavam, acabou o evento, elas me abraçavam. E falaram, muito obrigada, desde o meu casamento eu não me sinto assim. Eu comecei a ficar tão feliz com aquilo. Aí a Erinilda pegou e me mandou um recado pelo Facebook. Ela falou, nossa, professor, que diferença que foi feito nesse projeto. Não só em saúde, mas em qualidade de vida. E eu tenho certeza que os teus alunos, ela escreveu assim para mim, eles vão ter um aprendizado muito maior do que na sala de aula. E eu disse, poxa vida, consegui escutar o que eu queria. É a sala de aula externa. Que o aluno consiga vivenciar tudo isso. O que a literatura bonita fala no livro, né? O que é saúde da mulher. E de repente você se depara com uma realidade verdadeira, não é invenção. E por felicidade eu escrevi também esse projeto no Ministério da Saúde, né? Ele visa a inserção do aluno de graduação no sistema único de saúde. O que é que está sendo feito? Eu consegui, com os meus alunos, atingir a extensão universitária. Que a universidade, ela saia dessa redoma. Ela vá para a comunidade. Faça o seu verdadeiro papel na comunidade. que é de retribuir o conhecimento adquirido aqui. E indo externamente, passando isso à comunidade. Para que então essa comunidade possa reagir. Saber dos seus direitos, melhorias de qualidade de vida. Isso é fundamental. Tchau. 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 Tchau.